Se você gosta de viajar, quer conhecer uma nova fintech com conta em dólar pra você aproveitar muito na gringa, cola a bunda na cadeira e fica aí porque eu já vou te apresentar. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vai rolar Disney esse ano? Não sei. Mas a procura por uma conta em dólar que tenha menores taxas pra poder aproveitar bastante a terra do Tio Sam continua. Foi então que eu me deparei com esse amarelinho chamado Nômade Global. Então hoje eu vou te apresentar essa novidade compilando todas as informações mais importantes se você tá pensando em abrir uma conta por lá. E se você gosta de conteúdos assim por aqui, por favor, se inscreve nesse canal e ativa o sininho porque é gratuito e me ajuda muito a criar cada vez mais vídeos com conteúdos supimpas aqui pra você. Combinado? Let's go! A Nômade Global, então, é uma fintech. Vamos começar explicando rapidamente o que é uma fintech. Fintech são empresas de tecnologia direcionadas para finanças. Então a Nômade é uma fintech, não é exatamente um banco, mas que oferece serviços financeiros dos Estados Unidos para não-residentes. No caso, nós. A conta deles é uma conta global e é uma conta em dólar e eles também fazem a emissão de um cartão virtual de débito pra você. Além disso, eles se conversam e você pode ter uma carteira digital pra realizar os pagamentos via Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. Mas pra isso, você precisa ter um celular com a tecnologia NFC ou MST. A Nômade tem o seu próprio aplicativo, que já está disponível e pode ser baixado via Apple Store ou Google Play. Então, como funciona? A Nômade abre pra você uma conta nos Estados Unidos e o seu dinheiro é protegido pelo FDIC, que é o Fundo Garantidor de Crédito lá do governo dos Estados Unidos, num montante de até 250 mil dólares. Tá bom pra começar, né? Outra vantagem deles é que eles praticam o câmbio comercial e não o câmbio de turismo, que costuma ser mais elevado. Segundo eles, oferecem uma das menores taxas do mercado. Por esse motivo, eles garantem que você pode ter uma economia de até 10% nos gastos com os seus dólares. E como que eu faço uma conta, então, nesse Nômade? É bastante simples. Você só precisa ter um passaporte brasileiro válido e mais de 18 anos. E quanto que eu pago pra ter uma conta assim? Você não paga nada. É zero taxa pra abertura de conta e zero taxa de manutenção. Isso vale mesmo que você faça lá a abertura da sua conta e acabe não utilizando ela por muito tempo. Já pro cartão, é um cartão de débito virtual que é emitido. Eles não oferecem cartão físico. Por esse motivo, é muito bom que você faça o download do aplicativo pra ter o controle de todos os seus gastos e movimentações. Esse cartão é vinculado, então, a essas carteiras digitais. Como eu mencionei antes, podem ser feitos pagamentos via Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. O cartão é 100% digital, assim como a conta. E, como eu já mencionei também, você pode acompanhar tudo isso pelo próprio aplicativo de forma muito mais simplificada. Ah, outro detalhe? Não custa nada pra fazer a emissão do cartão também. O atendimento deles é em português e inglês, disponíveis no aplicativo, nas redes sociais, por chat no próprio site deles e também por e-mail. Vamos agora ao que interessa. Os prazos, as taxas e os limites. Como que eu coloco dinheiro, então, daqui do Brasil na minha conta Nômade? É muito simples. Você só precisa fazer a cotação no site, depois de já ter aberto a conta lá. Você faz a cotação no site. Você faz aí uma espécie de TED da sua conta pra enviar dinheiro pra conta Nômade. E em até dois dias úteis, o dinheiro em dólar vai estar disponível lá. Agora, com relação às transferências. É possível você receber dinheiro via ACH Pool Doméstico, via o AIRE Doméstico e o AIRE Internacional. O ACH é uma espécie de TED, como se fosse o nosso TED aqui no Brasil. E o AIRE, ele é direcionado principalmente pra transações internacionais. Mas existe o AIRE Doméstico, onde você faz transação entre uma conta e outra, americanas, só que diferem no tempo em que demora pra ser concluída a transação e na taxa que cada banco cobra. Então, é bom ficar um pouquinho atento com relação a isso, caso você tenha alguma conta já lá nos Estados Unidos. Pra enviar dinheiro pra outra conta, você só consegue fazer via ACH Pool, que é como se fosse esse TED que eu já falei antes. O que difere de todas essas transferências é o limite diário, mensal e anual que cada uma tem, assim como o tempo pra concluir a transação. Todas as informações estão disponíveis lá no site nomadglobal.com. Agora, se você pretende enviar dinheiro pra sua conta Nômade, você precisa saber que existe um mínimo de saldo pra você enviar, que é correspondente a 100 dólares. A cotação é do dólar comercial e você paga uma taxa de 1,1% de OF e de 2% de spread, que é a taxa do banco que eles cobram pra várias outras manutenções e serviços deles. Importante lembrar que eles estão com spread zero até o final de dezembro, pra quem fizer a conta Nômade e já quiser transferir sem pagar essa taxinha. Corre lá! Já pra enviar dinheiro dos Estados Unidos pra sua conta no Brasil, você tem um mínimo de saldo de 1.000 dólares pra poder fazer essa transferência. Nesse caso, o dólar também é comercial, a taxa de IOF é de 0,38%, tem os 2% de spread e uma taxa fixa por transação que é correspondente a 10 dólares. Essa taxa de 10 dólares também está zerada, por enquanto, como uma tarifa promocional pra quem fizer a abertura da conta ainda esse ano. O prazo pra conclusão dessa transação da sua conta dos Estados Unidos pra sua conta no Brasil é de até 6 dias úteis. Já as operações com cartão virtual, você não tem limite pra fazer a utilização, você não paga nenhuma taxa também por isso, mas você tem os limites que devem ser respeitados se for uma transação por dia, no mês ou no ano. Você pode utilizar o cartão no montante de 10.000 dólares por dia, 50.000 dólares por mês ou 50.000 dólares por ano. Importante lembrar, então, que pra você receber transferência das outras contas não é cobrado nenhuma taxa, só realmente essa transação entre a sua conta brasileira e a conta dos Estados Unidos e vice-versa, justamente por conta da cotação, mas que nesse caso é utilizada a cotação comercial. Se você ainda não tinha uma conta em dólar e já estava pensando em ter pra aproveitar muito bem a sua viagem pros Estados Unidos, estando ela planejada ou não, vale a pena dar uma olhada nesse amarelinho fresquinho que acabou de sair do forno e tá ganhando aqui as carteiras virtuais dos brasileiros. Deixe aqui nos comentários se você já tem a sua conta em dólar favorita e se você já abriu conta e já se tornou um nômade global, por favor, deixe o seu feedback aqui nos comentários também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de seguir a gente no Insta, dá uma olhada nos materiais de apoio gratuitos e exclusivos que eu separei pra vocês lá no nosso site. Eu espero vocês na semana que vem. Bora planejar? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho